Fala galera, beleza? O Elpicto mais vídeo pessoal Hoje eu vou mostrar pra vocês aí Como encontrar villas no Minecraft Ou como achar villas aí no Minecraft Tutorial atualizado aí Beleza? É bem fácil e simples mesmo Mas antes já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho, eu posto vídeo aqui no canal Todos os dias, a partir das 13h15 da tarde no horário De Brasil, enfim, cara Se inscreve aí pra ficar por dentro das novidades Pessoal, então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão precisar ter Minecraft Java Edition E Minecraft Bedrock Edition Também serve, infelizmente Pro Minecraft MCPE não serve Pra quem tem Minecraft Celular e Pocket Edition Não serve, beleza? Então, só quem tem Minecraft Java Edition E Bedrock Edition O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que digitar Apertar T pra abrir o chat, vão digitar Barra, CID E apertar Enter Vai aparecer semente com o botão esquerdo Vocês cliquem em cima, vai copiar E agora vocês vão num site Que eu vou estar deixando aí na descrição Vocês vão abrir o site aí E aqui, onde que tá escrito semente Vocês vão colar aqui Usando Ctrl V E vão apertar Enter E vai colar a semente aqui A versão, no caso Eu tô usando a versão 1.16.4 Mas serve pra qualquer versão aí do Minecraft Também A Minecraft 1.17 Tá saindo aí também Vai servir pra ela também Aí tem Bedrock Edition Aí 1.14 pra cima Beleza? Então Você seleciona a versão E aqui embaixo Vai ter as minhas coordenadas O X e o Z Então eu vou vir aqui no meu jogo Vou apertar F3 Vai aparecer minhas coordenadas aqui O X é 241 241 E meu Z vai ser menos Menos 500 Vamos arredondar aqui pra Menos 500 Certo? E eu vou clicar aqui em Vai Aqui vai mostrar Minha localização Esse pontinho vermelho É minha localização E aqui embaixo Se você descer um pouquinho Aqui vai mostrar Qual que é as vilas Dos Villard aí, mano Então vai ter vilas do deserto Da Tiger Saivana aí Então no caso Vou querer essa vila aqui Que é essa verdinha aqui, mano Que eu acho que é a mais bonita Que tem aí na minha opinião E tem uma aqui Se vocês virem aqui Com o mouse em cima Vou mostrar as coordenadas Aqui nesse cantinho aqui Eu venho aqui A coordenada é 2180 2180 2180 E E o meu Z é Menos 239 Menos 239 Pra ser mais fácil Eu vou usar o TP Mas vocês aí No caso vão Vocês vão estar No modo sobrevivência Então vocês vão andando E vão encontrar Essas coordenadas Aqui pessoal As coordenadas Vai ser essa daqui Então Eu consegui arrumar Não tava desabilitado Pra mim Poder Digitar os comandos Eita No caso aqui Foi No caso Eu vou tirar Só esse Ponto aqui 2 mil Aqui Do jeito Que tava lá No site E como vocês Podem ver Aqui Funcionando Perfeitamente Deixe aí mano Muito fácil E muito simples Eu espero que vocês Tenham entendido aí mano Se ficar alguma dúvida Deixa nos comentários Que eu vou estar respondendo Todo mundo E foi esse vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu posto vídeo aqui no canal Todos os dias Às 1h15 da tarde No horário de Brasília É isso aí Até a próxima Com mais um tutorial Mais um vídeo Mais uma dica Fui Tchau 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 Tchau